Música Sequeira Novo cruzamento de Sequeira Ao primeiro palco está para a cura de um desvio Francesco, de redução a Trincão, outra vez Francesco Frente para o golo, bem Zainadine, muito rápido Salmani, arranque de Javar, Salmani Zainadine agora, o passe para o transporte ainda o Adoranho Passa agora sobre a direita, Regi, cruzamento, era para Iusufa Tira Zainadine, procura de linha de passe Joga aqui em Riascos, matou bem ali no peito Agora aqui chega ao rei, não consegue segurar É Zainadine, quem sai com bola controlada O árbitro a dar lenda, vantagem, faça-se ir Para correr Sequeira Mais um cruzamento de Sequeira Corta Zainadine, imperial, tem aquele desonio Mais um cruzamento de Zainadine, tem aquele desonio João Vicente, linda para o Sandro Lima Está na área, o mate contra o corpo de Zainadine E ficando, ainda vem insistir o nome Ele próprio a cruzar, tira Zainadine Muitas lutas, muitos apenados Atenção, a equipa do Sil pode marcar Ramas Caloures e contra Zainadine O cruzamento de Zainadine O cruzamento de pé direito No corte de Zainadine Já aqui Sábio O acesso a Anderson Aguenta Anderson No corte de Zainadine Ponto aperto para o Rio Grande Novo Iuri Fura Iuri, o passo atrasado, o remate Quase caso Sequeira Atenção A subida da equipa do Nacional João Camacho Colocou a oportunidade Ainda vai ali Lutebol Sacado Zainadine O capitão Sequeira Tem espaço Sequeira O cruzamento Tira Zainadine Ação a Rafa Aproxima essa grande área Já ficou sem espaço Para rematar Porque Zainadine Faz um passo Quer cortar Percolagem Mas deixou o bola Para a Júnior Atenção O remate Contra as pernas Do Zainadine Ali ao flanco esquerdo Atenção A subida da equipa do Nacional João Camacho Colocou-o em profundidade Ainda vai ali Em luta Com Zainadine Consegue ganhar O capitão Estrebo é uma adressão de vambar o rio o rio o rio agora quem chega ao rio não consegue segurar é o Sainalim quem sai com o bolo controlado o árbitro nadar não é da vantagem passa a sair para a corrida rápida do Rodrigo Pinho a terceira para a equipa do Marítimo já cobrado atenção o Sainalim pode ligar ao meio com o Sainalim é isso que vai fazer o índio já postos também na direita avança o espécie do Sainalim muito sereno vira tudo à esquerda o problema não for um pouco mais grave Marítimo a lançar nesta bola para derogar costa grande passo do Sainalim o espécie do praia possibilidade fácil e bom trabalho está impedido outra vez Sainalim repita Sebastián Pérez coloca a bola dos pés de Correia devolução ao Zainalim chega rápido é o campeonato e quase a marcar o Marítimo duas vezes para o Sainalim três vezes no seu meio campo é o que procura fazer eventualmente com a posse bola para o Zainalim decido para o passe longo na duração de Ruben Macedo Ruben Macedo e Correia acabam de fazer o argentino a passar para a área contrária não sei claro mas a bola morre nas mãos no despedida mas vai deixar vai deixar o seu meio campo muito descompensado tanto Correia como o vai na vez vai chegar contra o Pérez para já o Marítimo em gostar à escorda Santa Clara na nuvem é hora que o Pérez sai na linha na bola tem o Pé Beto a dar linha à direita é para lá que coloca a bola Pé Beto o Pérez sai na linha no final o moçambicano levanta para a entrada de Nanou até o centro central com o Pérez do Iber é mesmo e aí está o gol no vento a verdadeira do Pérez agora pode pôr ao final da pequena área este pode ser mesmo o último lance desta primeira parte levanta Irmer para a zona de Zainalim vai ser comprido este macosamento do é 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 eles vão fazer o métier e camoronais vão conserir a vinci militares ponta-pel livre a ser cobrado pela fronteira da área cabeçada de Zainade e defende Kretschuk, segunda bala ainda e a posição em que está a jogar o técnico, ou seja, toda a equipa do Marítico parece distante não importa se o Marítico chegar ao bolo e é o que acontece no lance de uma boa parada a equipa reduz para o 2 a 1, reentra Kretschuk Oliveira assume Zainade e Júnior, o moçambicano tirou ativado na barreira acaba por enganar o 4-0 para Alves, está feito o primeiro da partida é para o Famalicão ponta-pel livre abatido por Rubana Ferreira atenção, bala aqui ao segundo poste, entrada da cabeça para o gol Zainade e nem de propósito em relação a soar, vai tentando também mudar atenção a isto, que golaço do Zainade e a turbina do Ito no poste, o desvio e o golo do Marítimo Zainade e é dois tempos este golo da equipa do Marítimo e Zainade e estrear-se com o marcador neste campeonato pela equipa Marítimo dá um cruzamento, falhou a intersecção ali o Rodrigo Vendelo o remate e gol! Zainade e com a ponta de lança a meia hora de jogar todos muito, é um golo importantíssimo para motivar a equipa momento da participação do futebol, a visca de partida para a entrada Zainade e a balina está e gola do Marítimo Martí Deus, de pé esquerdo, zona de conflito bola para Zainade e depois o gol em parte Zainade e com a ponta de lança o companheiro aqui à cidade da grande área a pretura do Zainade, a visão Joel vai aparcar, o Joel vai aparcar agora para a área do Valência, atenção para aparcar o Marítimo e o gol de forma bem adequada em relação ao pau o Marítimo prova 4 fielores entre da área na sua impondo é legal enfim chip optimista um chip Tchau.